E aí, fale moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre Fútbol 2025, sim, os primeiros vídeos pra gente falar sobre o Fútbol 2025, que é a nova versão do Fútbol que vai sair nos próximos meses e essa em particular, em compensação às outras, promete, hein, rapaziada? Essa promete bastante e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês duas informações oficiais sobre o narrador do jogo, tá, cara? E também sobre o motor gráfico que será utilizado nessa nova versão, porque tem muitas pessoas que estão esperando a chegada de novo o narrador, porque o Milton Leite já está há sete anos, sete longos anos, oito anos, né, cara? Porque ele chegou em 2016, ali na versão 2017, narrando o Fútbol, o PES, veja como quiser. E talvez poderíamos já ter um novo narrador e eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo o porquê e quem será o novo narrador do jogo, tá, rapaziada? Lembrando também, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação, nem nenhuma notícia do que temos pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados ao Fútbol e também o FL e EFC 24, tudo você vai conferir aqui no canal e vamos que vamos. Vamos lá falar pra vocês todas essas informações e novidades, porque o Fútbol 2025 já está batendo na porta daqui a pouco, né, cara? Já estamos no final de fevereiro e início de março e nos encaminhando para as últimas atualizações maiores, grandes, relacionadas ao Fútbol e para nós começarmos a nos preparar já para a versão 25, já que, sim, o tempo passa muito rápido, meu amigo. Diria pra vocês que faltam 5, 6 meses para o lançamento dessa nova versão 25. Já temos, de fato, também as primeiras novidades pra falarmos sobre esse, entre aspas, novo jogo ou nova versão, nova atualização da Konami. Veja como quiser, né, rapaziada? E uma das maiores expectativas ao lado da Master League, dessas coisas que nós pretendemos trazer em futuros vídeos, assim que tivermos mais informações sobre esses assuntos, é sobre o motor gráfico do jogo. Porque, como vocês sabem, o motor gráfico é aquele programinha onde os desenvolvedores usam para poder produzir todas as imagens gráficas do jogo. E isso já influencia diretamente, principalmente nos gráficos, nas iluminações, nas texturas e também na jogabilidade, né, rapaziada? Eu diria pra vocês que o motor gráfico é o que nós podemos ter de mais importante, já que, quando termos essa alteração de motor gráfico, é o que a gente tem uma grave, uma grande modificação no jogo. A gente vê isso a exemplo dos próprios jogos de futebol, como aí quando a EA trocou da Ignite pra Frostbite, motor gráfico que se mantém até hoje, desde a versão 17, e quando a própria Konami mudou da Fox Engine, né, cara? Que era a Engine até então do Pro Evolution Soccer, e quando passou a ser de futebol já com a Unreal Engine. Bom, mano, então quer dizer que teremos uma outra, uma outra empresa, um outro motor gráfico, uma outra Engine? Não, rapaziada, mas era sim ser aguardado a versão 5 da Unreal Engine. Que quem não sabe, essa é a versão mais atualizada do motor gráfico, onde eles conseguem trabalhar e fazer algo bem mais, bem feito, onde é uma ferramenta que oferece bem mais possibilidades de trabalhos, onde a gente consegue ter um realismo ainda maior e ter todas aquelas ferramentas em que eu trouxe pra vocês há um tempo atrás, daquele modo edição realista, né, cara? Aquele metal humano também, que era sensacional. São ferramentas que a Unreal Engine 5 oferece. E tinha toda aquela expectativa da Unreal Engine 5 já chegar no lançamento do eFutbol 2025, já que era uma nova versão, poderia já vir com essa nova cara gráfica, né, cara? E muitas pessoas estavam com a expectativa de, de fato, ainda recebermos, já na versão 25, um jogo genuinamente de nova geração, né, rapaziada? Já que é apenas a Unreal Engine 4, que é até então utilizada no eFutbol, né, rapaziada? Então sim, eu diria eu que para essa mudança para a 5, nós teríamos uma grande melhoria, né, cara? Uma grande melhoria. E eu diria pra vocês que desde o lançamento do 22, a gente discute, sim, a chegada da Unreal Engine 5 no jogo. Mas, infelizmente, foi confirmado pelo Renan Galvani que o eFutbol 2025 ainda usará a Unreal Engine 4.26, que é uma sucessão, tá, rapaziada, da Unreal Engine 4, mas ainda não é aquela engine que oferece uma grande variedade de conteúdos como a própria Unreal Engine 5, né, rapaziada? Como vocês podem ver, a Konami não irá fazer a transação para o novo motor da Epic Games. Infelizmente, né, cara, porque eu estou muito ansioso para eles fazerem essa mudança para essa nova versão, para esse novo motor gráfico, né, cara, da Epic, Unreal Engine 5, que aí sim nós podemos ter um jogo visualmente muito mais bonito. Mas, infelizmente, né, cara, não será agora que nós receberemos esse novo motor gráfico. Vocês podem voltar desde quando nós já discutíamos, né, cara, a chegada do eFutbol 2022, 2023, que nós lá já discutíamos, porque lá o eFutbol Unreal Engine 5 já estava disponível, né, rapaziada? Mas, é claro, eles teriam que refazer muita coisa, eles teriam que retrabalhar muitas coisas para poder introduzir esse novo motor gráfico. Isso, com certeza, exigiria muito tempo e trabalho, coisa que, infelizmente, não combine nada com a Konami. Então, infelizmente, para a versão 5, para a versão 25, ainda continuaremos com a Unreal Engine 4 e não receberemos esse novo motor gráfico. E isso eu já adiantaria para vocês que, devido a isso, é claro, não devemos ter grandes modificações, assim, gráficas em jogabilidade em tudo que se diz a propósito de gameplay. Deve ser apreciado da mesma forma que está atualmente o eFutbol 2024, sem grandes melhorias, né, cara? Coisas realmente bem pontuais. E agora fomos falar sobre os narradores do jogo, porque tínhamos, sim, a expectativa de uma troca nos narradores do jogo, tá, rapaziada? Tinha essa possibilidade de acontecer. E sobre o narrador foi dito, tá, rapaziada? No início de 2023, ou seja, no início do ano passado, que Milton Leite só iria participar do eFutbol 2024 e que seu futuro na franquia ainda era muito incerto. Até então, nenhuma informação foi disponibilizada. A gente já tinha certo de que ele participaria da versão 23, que é a versão que já está em andamento. E são sete anos, basicamente, do narrador Milton Leite e também 15 anos do Mauro Betting. Ao lado do Milton Leite, também ao lado do Silvio Luiz, hein, cara? E ainda disseram que nada estava certo para o continuamento e o prosseguimento da narração de Milton Leite para a narração do eFutbol 2024, né, rapaziada? Acontece que o próprio narrador, né, cara, acabou confirmando, sim, a sua presença na versão 2025. Ou seja, ele já falou que já tem as gravações agendadas para o início de março e abril e logo já deve começar a gravar as novas linhas de áudio já para a nova versão. Então, sim, Milton Leite e Mauro Betting seguem 100% confirmado para a versão 2025, tá, rapaziada? Então, aí, para quem gosta da narração do Milton Leite, é uma excelente informação e para quem não curte, vai ter que aturar mais um ano de Milton Leite e Mauro Betting, né, cara? Eu não tenho nada contra, eu até curto a narração do Milton Leite na televisão. Mas, para mim, a sua narração no videogame poderia ter muitas melhorias para deixar ainda mais rica em conteúdos. Mas, aí, qual a sua opinião sobre esses assuntos, tá, rapaziada? Infelizmente, são confirmações, mas não são confirmações a que nós esperávamos. Eu gostaria de ver o novo narrador no jogo. Temos muitos narradores aí em ascensão que poderiam receber essa oportunidade e, com certeza, gostariam de receber essa oportunidade de narrar o eFutbol. Mas, principalmente, eu gostaria de ver, sim, um novo motor gráfico presente no eFutbol 2025, coisa que, infelizmente, logo no seu lançamento, não deve acontecer. Bom, rapaziada, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer informação e notícia nova eu trago para vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima. E falou!